Eu sugiro fortemente que você assista a este vídeo antes de comer outro ovo. Há uma enorme diferença entre os ovos convencionais que você compra no supermercado e algo que é chamado de ovos orgânicos criados a pasto. Há uma grande diferença, e é sobre isso que vou falar hoje. Infelizmente, mesmo a data de validade não é regulamentada. Em outras palavras, as empresas podem simplesmente omitir aquela pequena data na caixa. E não é improvável que estes ovos pudessem ficar na prateleira por 60 dias. Isso é dois meses antes de você acabar comprando-os. Mas uma das coisas que realmente me chocou quando me aprofundei nesse assunto são as rações que dão as galinhas aos animais. O que há nesses alimentos para animais? Sim, eles contêm OGM, milho e soja. Isso não é natural porque essas galinhas foram feitas para consumir insetos, insetos, minhocas, flores, sementes e coisas assim. Mas descobri que existe outro ingrediente chamado subproduto animais ou outro nome para isso seria produtos de proteína animal. Isso incluiria a carcaça de outro animal, penas, órgãos, sangue, pele, até mesmo da mesma espécie, e esterco. E no começo eu bem sei, espere um segundo, isso não pode ser verdade. Mas à medida que me aprofundei neste tópico, é verdade. Esses animais são alimentados com merda. Agora, é claro, às vezes você também tem uma opção no rótulo. Eles são alimentados com comida vegetariana, certo? Bem, quero abordar um ponto sobre a alimentação vegetariana, e isso seria milho e soja, sem produtos de origem animal, ok? Mas também quero ressaltar que não é nada natural uma galinha consumir apenas grãos sem bichos, ninhocas, coisas assim, que por sinal não são veganos. As galinhas são na verdade onívoros. Worse? Isso me leva ao próximo tópico sobre ovos em relação à cor da gema. Algumas pessoas têm essa ideia de que se você olhar a cor do ovo, ela vai te dizer a saúde daquele ovo, certo? Faz todo sentido até você descobrir que eles realmente vendem e usam regularmente pigmentos coloridos, corantes sintéticos, para deixar a gema com uma determinada cor. Porque se você não fizer isso, o consumidor não vai comprar. Então, honestamente, esta é apenas uma forma de enganar o consumidor. O nome de um dos corantes é cantaxantinas. E pelo menos na Europa, restringiram isto a uma certa quantidade porque descobriram que provocam o desenvolvimento de cristais na retina. Agora, no que diz respeito à América, não tem ideia, mas na natureza, quando você tem um frango natural que consome o que deve comer, você obtém uma bela cor amarelo dourado daquela gema. São todos os antioxidantes naturais, especialmente os dois nutrientes chamados luteína e também a zeaxantina, que são todos necessários para o olho, para a retina. E então, um ovo que tem menos desse pigmento rico, menos antioxidantes você terá, e não há apenas esses dois. Quero dizer, provavelmente existem mais de 600 carotenoides diferentes. Eles também usam corantes para colorir a carne do frango, para garantir que pareça uma pele de frango saudável. Quero dizer, é uma loucura o que está acontecendo. Mesmo que você vá ao supermercado e compre um peito de frango, certo? Basta olhar no verso da etiqueta. Você verá que, em alguns casos, eles adicionaram sabor. Eu não estou brincando. Eles fazem com que tenha gosto de frango. Então, basicamente, estamos enganando as pessoas para que tenham um gosto bom e uma boa aparência, sem realmente focar na qualidade. Agora, já falei um pouquinho sobre a ração das galinhas, mas e o ambiente, o espaço, né? Você tem termos diferentes que eles usam, como caipira, livre de gaiola e pasto criado. A primeira coisa que você precisa saber é que as galinhas convencionais ficam em gaiolas e nunca veem a luz do dia. E você está falando de provavelmente ter de 80 a 100, zero dessas galinhas em um celeiro, em um espaço. E também foi estudado que o cortisol aumenta muito nessa situação. Isso não pode ser saudável para o frango. E então temos algo chamado sem gaiola. Parece muito melhor, mas tudo o que fazem é remover a gaiola, mas não alteram o espaçamento. Então, para ficar livre da gaiola, você realmente precisa ter 30 centímetros de espaço para aquela galinha. Então você ainda está ombro a ombro, ainda está em um espaço fechado. Então você tem liberdade, certo? O que significa caipira? Bem, ao ar livre, você obtém cerca de 2 metros quadrados de espaço. Você tem algum acesso externo limitado. Pode haver um buraco no celeiro onde ele possa colocar a cabeça para fora para ver o lado de fora. E se não me engano, os caipiras são livres de antibióticos, enquanto os livres de gaiolas podem usar antibióticos como os convencionais. E então chegamos ao pasto criado. Este é o melhor porque eles conseguem 108 pés quadrados de espaço por frango, muito melhor. E eles podem sair e procurar insetos e vermes e insetos e flores e coisas assim. E mesmo se você comparar um pasto criado com um convencional, há pelo menos 3 vezes mais vitamina A, o retinol. Há mais colina, há mais B2, há mais folato, há 3 vezes mais vitamina E, no geral, você obterá mais vitaminas lipossolúveis. Agora, quero mencionar os antibióticos por um segundo, porque você pode dizer, bem, eles realmente não usam mais antibióticos. Bem, em todo o mundo, de todas as células de antibióticos, 66% de todas essas vendas de antibióticos são vendidas a animais de criação. E na América, 80% de todos os antibióticos são usados em animais de criação. Então, é claro, quando você comprar ovos, quando comprar ovos, certifique-se de que deslivre de antibióticos ou, melhor ainda, apenas compre ovos orgânicos, criados a pasto e criados. Dessa forma, você inclui um ambiente melhor para aquele frango, bem como uma melhor fonte de ração. Porque os orgânicos têm que vir sem pesticidas, inseticidas, herbicidas, não OGM, o que é bom, mas também não tem hormônios, nem antibióticos, nem arsênico, nem subproduto do abate de aves. Por outras palavras, os subproduto animais que incluem os resíduos não são inorgânicos. Agora você pode dizer, bem, eles são mais caros. Sim, custam mais alguns dólares. Bem, adivine? Vale a pena. E mesmo a razão pela qual usam antibióticos é que eles os usam como hormônio do crescimento. É isso que eles estão usando para cultivá-los em um ritmo muito rápido. Bem, eu estava dirigindo pela rodovia há algum tempo, talvez há três semanas, e fiquei atrás de um enorme trainer cheio de galinhas em gaiolas. Sss. E eu realmente tive que ter certeza de manter meus olhos na estrada porque estava olhando para essas galinhas, uma situação simplesmente terrível, terrível, terrível porque essas galinhas não pareciam nada saudáveis. E eles estavam em completo terror. Uma última coisa sobre esses ovos de galinha. Às vezes você verá o Mega Minus 3 enriquecido, ok? E isso é uma jogada de marketing. Você realmente não sabe a fonte do Mega Minus 3 com o qual eles estão enriquecendo essas galinhas. Pessoalmente, acho que seria melhor você se concentrar apenas nos ovos de galinha orgânicos criados a pasto. Ou melhor ainda, se você tiver espaço para eles e puder colocar galinhas no seu quintal, eu recomendo fortemente que você faça isso. Quando as pessoas vêm à minha casa e ficam e eu as alimento com os ovos, uau, é incrível. Eles são tipo, uau, isso é tão satisfatório. Eles são tão deliciosos. Eles são incríveis. Ah, são. Então, eu recomendo fortemente que você pense em talvez comprar suas próprias galinhas. Então, agora que você sabe um pouco mais sobre como diferenciar o tipo de ovo que você realmente precisa, vamos falar sobre alguns outros benefícios do ovo neste vídeo aqui. Tchau. 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 Tchau.